Fala galera, boa noite Vim deixar mais um videozinho pra vocês Uma gravaçãozinha aqui Singela De uma música que é muito, muito, muito Muito bonita E eu gosto muito dessa música Eu descobri que tem duas amigas minhas Que também gostam bastante E aí eu coloquei no repertório Das lives, que eu de vez em quando faço Quem primeiro me pediu Essa música Foi a minha amiga Renata, Renata Maia Ela que primeiro pediu Eu já gostava, né? Catei a cifra No site E Coloquei no repertório Tenho que olhar aqui No visor da câmera e não na tela do celular É estranho Mas enfim, aí minha amiga Renata Que pediu pela primeira vez E coloquei no repertório Porque eu também gosto demais dessa música E recentemente eu soube também Que a minha amiga Ana Cristina Soares Que trabalha lá em Belém No passeio de barco da Vale Verde Que eu adoro Meu passeio favorito Ela me pediu essa música ontem Falei pra ela Ana Cristina, essa música já está no repertório Então vai ser fácil Vou gravar um vídeo Então me dedico pra Essas duas amigas queridas Renata Maia Que primeiro me pediu E a Ana Cristina Soares Três mil e pouco Três mil e quinhentos quilômetros Uma da outra Mas a música une A música une Eu aqui com a camisa do cordão do galo Grande presente do meu querido amigo Ronaldo Silva E da Luciana Então Sem mais delongas Bora cantar É mais ou menos assim Mais ou menos Acho que vai Quem sabe faz ao vivo Eu não sei Tantas vezes eu soltei Foguete Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto Calado Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha Tantas vezes eu soltei Foguete Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto Calado Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha É como o de João Cabral De meu neto Galo sozinho Acontece uma manhã Sentir na pele a mão do teu afeto Quando escutei O canto de acalmão A mesa veio Feito caramão Então se me roubou um beijo Sou de querer bem Tantas lembranças Se carinho trouxe Um beijo vale Pelo que contém Tantas vezes eu soltei Ficava cá no meu canto Ficava cá no meu canto Imaginando que você já vinha Ficava cá no meu canto Calado Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha Tirei a renda da minha fritarina Foi cana, cobre mesa Fiz uma cortina Falei a casa com vassoura fina A meia de na varanda Enfeitada com bolina Você chegou na miúda do dia Eu nunca mais senti Tanta alegria Se eu soubesse Soltar uma foguete Incendia uma foguete Enchia o céu de balão Nosso amor é tão bonito Tão sincero Feito festa de São João Tirei a renda da minha fritarina Tirei a renda da minha fritarina Correi cama, cobre mesa Tirei a renda da minha fritarina Eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soubesse Se eu soubesse Soltar uma foguete Acendia uma fogueira Enchia o céu de balão Nosso amor é tão bonito Tão sincero Feito festa de São João Muitas vezes eu soltei Muitas vezes eu soltei foguete Imaginando que você Já vi E olha que foi muito foguete E quando chegou Na miudada do dia Eu nunca mais senti tanta alegria Foi assim